Oi, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Patrícia, começando aqui no YouTube Babados do Forró, canal maravilhoso, rumo a 110k, né, me ajude, aí colabore, não saia, eu tô aqui toda... todo dia, do dia 15 até o dia 30, né, hoje eu trouxe seis vídeos aqui pra gravar, esse é o primeiro, de uma série de seis, aonde eu trago as coisas que aconteceram nesses 15 dias que eu não tava aqui, aí a gente vai mostrar e comentar, certo? E se inscreva, dê like, comenta qualquer coisa aí aqui embaixo e vamos lá. Então, dando uma breve catada nos assuntos que aconteceram há, nesses últimos 15 dias, vamos começar com a cantora Tati Guel, que ela foi nos seus stories, ela, ela, ela mesmo, foi nos seus stories falar que quem toma conta da carreira dela e da vida pessoal dela hoje é ela. Bom dia, quanto tempo, eu tô muito em falta com vocês aqui nas redes sociais, mas que eu tô cuidando de coisas que eu não cuidava antes e agora eu estou cuidando. Tomei à frente de muitas coisas, principalmente da minha carreira musical, né, e da pessoal, óbvio, da minha vida pessoal. Saúde, aí gente, é tanta coisa. E, por exemplo, agora mesmo eu tô saindo pra cuidar de algumas coisas, inclusive, vou também dar uma passadinha na podóloga que eu tô precisando. Aí eu me perguntei muito, né, e quem era que tomava conta da vida dela, pessoal? Eu não era. Era você que tá me assistindo? Você tomava conta da vida pessoal dela? Porque a vida pessoal, a gente entende que é o quê? É levar um braço pra ir fazer um exame? É sair com o marido pra tomar um caldinho, um cachorro quente? É a vida pessoal dela, né? Quem era que tomava? Já que ela tá dizendo que agora quem vai tomar é ela. Patinha. Patinha, que barra. Será que não era aquela advogada de Sobral, meu Deus? Mas eu acho que depois de ter perdido aquele processo pra dançarina, não... Não acho que seja ela, não, né? Eu não sei, fica aí o questionamento, né? Ela também avisou aí nas suas redes sociais que vai vir o Baú 2, né? Agora com ela cuidando da sua própria vida e da carreira dela. Aí eu digo, será que ela vai sair da camarote? Acho que não, né? Mas recado dado, recado absorvido. Hoje a gente sabe que quem toma conta da sua vida, Tatiguel, é você mesma, né? É você mesmo que leva seu braço pra tirar o exame de sangue. E quem toma conta da sua carreira também é você. Parabéns. Sim, a próxima notícia que aconteceu nesses 15 dias foi o Lauro Bondi, que anunciou o encerramento dele com a empresa Fórmula Show. Ele passou 5 anos aí com essa empresa chamada Fórmula Show. Quem não conhece o Lauro, ele participou durante muitos anos do Bondi do Forró. Ele é esse aí. Aí o Lauro fez uma notinha, entendeu? Nessa notinha, tirou os comentários, né? A gente fica louco pensando, se tirou o comentário é porque alguém ia comentar alguma coisa pra gente não saber, né? É só isso que a gente pensa. Aí o Lauro também tá avisando que quem tá cuidando da vida dele é ele mesmo. Olha, será que isso não é uma mensagem subliminar pra gente tomar conta da vida da gente? Desculpa. Mas acendeu uma luz amarela aí, né? Será que isso não é uma mensagem subliminar pra gente tomar conta da vida da gente? Sim, aí o Lauro está tomando conta da... Não, o Lauro, ele tá sozinho, né? O Lauro saindo, me vem muito na cabeça esse negócio. Será que ele não tá indo pro Bondi do Forró? Porque o Bondi tá meio sem os cantores principais, só tá com o Juliana. Eu não sei quantos Bondi existem, não sei se é dois ou é três, mas... Será que ele não tá indo pro Bondi? Sabe, eu não. Eu não fazia, eu não tinha essa coragem. Acho que não. Será? Acho que não, sabe por quê? Não, pode ser que sim, pode ser que sim. Porque há um ano atrás teve uma treta entre o Lauro e o DJ Maluco, aonde o DJ Maluco, parece que o Lauro falou alguma coisa da Juliana. E o DJ Maluco se estressou, foi pra internet pra dizer a Lauro que ele... Eu tô querendo ir... Mas não, isso é sério. Aí ele foi pras redes sociais pra dizer ao Lauro que ele tinha 48 horas pra pedir desculpa à Juliana. Porque se não, ele ia mostrar um videozinho. Que se ele mostrasse esse vídeo, o Lauro não cantava nem em basinho. Vê se você lembra. Esse vídeo agora vai pro Lauro. Que acabou de gravar um vídeo me atacando, atacando a Juliana. Eu fiz um vídeo em resposta a ele. É um vídeo muito contundente. Que conta todos os podres dele nesses 14 anos de bônus do forró. Lauro, eu quero pedir pra você agora. Pela tua filha. Pela tua filha. Que vai ver esse vídeo daqui a um tempo. Hoje ela é criança, vai ver daqui a um tempo. Faz um vídeo em 48 horas pedindo desculpa pra Juliana. E prometendo que você não vai usar mais as minhas marcas. Bondi do forró, bondi das antigas do forró, bondi do forró das antigas. Tudo que for meu, esqueça. Música, fotos que você usou aqui e tá usando. Enganando o povo e dizendo que é bondi do forró. Porque o vídeo que eu tenho aqui, Lauro, se eu soltar, nem bazinho mais vai te aceitar, cara. Eu tenho material rico de 14 anos, o que você fez aqui na banda. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Então, você tem 48 horas pra gravar um vídeo pedindo desculpa pra Juliana. Pra mim não precisa pedir não, velho. Pra mim também eu tenho couro grosso. Rapaz, se isso pega moda, os donos de banda ou as pessoas começam a gravar as outras. Pra usar nas horas que a pessoa não quer ser usada. Aí, assim, fica difícil. Será que o Lauro vai voltar pro bondi tendo essa confusão? Aí, lembro-me eu bem, que eu já fiz um vídeo aqui no canal. Esse vídeo maravilhoso. Que eu acho que foi no último. Na última treta, eu mostro a treta. Calma que eu vou explicar pra juntar um leque com o creque. Eu mostro a última treta, que foi a do Rodrigo. Rodrigo esculhambou o DJ Maluco. Só que aí, um ano depois, tava trabalhando pro DJ Maluco. Aí, a gente conclui o quê? DJ Maluco esquece fácil as coisas. Perdoa, né? Pra ganhar dinheiro, eles viviam tudo amigo, menina. Abraça, dá beijo até onde você não pensa. Deu me defenderai. Aí, eu não sei se o Lauro fez esse pedido de desculpa. Entendeu? Mas a gente conclui que... O Lauro pode voltar pro bonde do forró. Porque se o DJ Maluco perdoou o Rodrigo, mesmo esculhambando um, esculhambando o outro, o DJ Maluco esculhambou o Lauro, né? Deu um esculhambando o outro. Maravilhoso. Eles podem voltar mesmo assim. Porque o DJ Maluco é uma pessoa que perdoa as coisas. É DJ Maluco e Moisés. É tudo em caixa. Imagina isso virando moda, rapaz. Esse povo gravando as coisas. E depois ameaçando aí nas redes sociais, dizendo, olhe... Você faça isso que eu tô mandando você fazer. Porque se você não fizer, eu vou soltar um videozinho. E você não vai cantar em base em nenhum. Pronto. Aí esperamos aí ver se o Lauro vai caminhar sozinho. Entendeu? Vai andar sozinho. Ou se o Lauro vai voltar pro bonde do forró. Por isso que ele tirou os comentários da postagem. A nossa próxima treta que aconteceu esses 15 dias foi o Riquelme. Riquelme, baterista aí, famosíssimo, né? Que só tem fama. Dinheiro parece que ele não tem. Ele foi preso por conta de falta de pagamento de pensão alimentícia. Que provavelmente, assim... Pelo que a gente vê, é só isso que a justiça funciona, né? Porque se a gente tiver a casa roubada, o ladrão fica tranquilo em casa. Porque não vai acontecer nada com ele. Agora, faltar de pagar a pensão alimentícia. Ele foi preso, o bichinho do Riquelme. Mas já foi solto. Eu não tô passando o ponto pra ele porque eu chamei de bichinho, não, viu? Eu chamo de bichinho porque é minha... É o meu sotaque, é o meu jeito de falar. Aí quem ajudou ele? O McFlyme, né? Que ele é presidente da Associação dos Músicos. E dos profissionais da música do Estado do Ceará. O Fabinho Kishadá. Que, se eu não me engano, ele é esposo da Samira Show. E o Henry Freitas. Aí, na postagem lá, que tava lá, ele tá solto, foi solto, tá, tá, tá. Perguntaram assim, por que que o Xande não ajudou? Eu me pergunto, o Xande deveria ter ajudado por quê? Né? Porque quando ele, quando o Assol saiu do aviões, foi com a Solange que ele foi trabalhar. Ele não foi com o Xande. Então, vocês cobraram a Solange também? Solange, ajuda aí pra juntar o dinheiro pra pagar o menino lá. Riquelme. Agora você canta assim. Que foi que eu fiz pra você? Mandar os homens aqui me prender. Que foi que eu fiz pra você? E a nossa cinquentinha, nossa eterna cinquentinha, aqui no canal. Quando a gente fala cinquentinha, você sabe de quem é que eu tô falando. Deise Santana. Agora, a Deise Santana mudou o foco. Como se você, se você segue Deise Santana, você sabe que de dois em dois meses ela tem um foco diferente. E esse ela tá de parabéns. Merece você aí embaixo, você botar palmas para a nossa cinquentinha. Ela tá fazendo inglês. Graças a Deus, ela resolveu estudar, né? Que é muito bom em qualquer idade, para qualquer pessoa, se dedicar aos estudos. Nossa cinquentinha aí que ganhou cinquenta reais, teve só dezenove votos. Na verdade, dezoito, porque um foi o dela e perdeu, né? Ah, que tadinha, fiado. Fiado. Agora, ela tá estudando inglês. Força guerreira. Também tivemos a banda Líbanos, que plotou o seu ônibus com a nova frente, né? Tirou o menino lá, o Léo, e tirou a Vanessa. E aí, eu não sei nem se ele estava no ônibus antigo, tava? Não lembro, não sou muito de coisar de ônibus. Mas aí botaram a Janja, o Diego Rafael, e a menina outra, como é o nome da Vieira. Aí, agora tá essa frente. Eu não gostei muito da plotagem, porque é muito escuro, muito preto. Todo mundo de preto, com fundo preto. Preto por quê? Por que não bota uma corzinha? Verão. Daqui a pouco, vocês mudam essa plotagem de novo? Antes do coisinha? Porque é uma muda, muda de plotagem? Bota uma cor nesse ônibus, pelo amor de Deus. Paga mais caro a cor, o preto fica mais barato. Porque tá todo mundo de preto, o fundo é preto, a gente só consegue ver o Janja, a Diego Rafael, o rostinho e a Vieira. Não vê mais nada, não tem aquele destaque assim. Eita, verão. Sei lá, bota um colorido nesse povo. Parece uma banda de rock. Ah, deixa eu ver se eu anotei mais coisas. Sim, a Daisy Albuquerque. Sabe quem é? Aquela que só usa o chapéuzinho rosa. É a cantora da Mastruz com Leite. Que hoje eu devo ter aposentado aquele chapéu rosa, não? Acho que sim. Ela compartilhou essa semana com os seus seguidores que ela está fazendo pós-graduação. Feliz da vida e muitos comentários positivos. Ela disse que agora está estudando e vai fazer sua pós-graduação. Ó pra aí uma menina que dá pra você. Tá, tá? Essa aí é melhor de seguir? Essa daí é melhor de seguir do que você. Ela pode não cantar aquelas coisas assim. Ah, aquele vozeirão. Mas ela, pelo menos, ela dá estímulos e influencia para o bem. Entendeu? Daisy, você poderia estar dando aí umas diquinhas para a Mara, já que vocês voltaram a ser amiga. O relacionamento de vocês não era muito bom. Vocês voltaram a ser amiga e dar uns conselhos pra um desenvolvimento pessoal melhor da menina. A menina posta cada coisa que eu digo, Jesus Cristo, gostava tanto dela. Meu Deus, como é que a gente faz? Não faz, né? É mal montar aí, né? Pra todo mundo, os que querem estudar, os que não querem estudar, né? Mas eu duvido uma pessoa que estudou, ela não ter se dado bem. É mais fácil a que não estudou se dar do que a que estudou se dar. Só um instante. Então é isso. Parabéns, Daisy, né? E que a Mara, ela siga seu exemplo. De focar em coisas assim que dê futuro, né? Porque o jogo em tigrinho não dá, não. Mas também tem quem não quer focar em estudar, né? A pessoa faz da vida a ela o que quiser. Feita a Bruna Magalhães, que tá aí nas redes sociais. Durante essa semana, quem mais fez vídeo querendo chamar a atenção do Carlinho Maia foi ela. Bruna Magalhães, essa que é ex-desejo de menina. Bruna, mulher, pelo amor de Deus, tu não já tá num ambiente tóxico chamado forró? Aí tu quer entrar no mais tóxico ainda, que é os influencers do Carlinho Maia. Mulher, pelo amor de Deus, aquele povo ali esfrega bosta na cara. Humilha. Isso tudo por conta de like, isso tudo por conta de engajamento. Será que vale mesmo a pena, Bruna, pelo amor de Deus? Tem uma menina da tua cidade, a Leia, da mesma cidade que tu. Ela, ela, a Samanta também fez um vídeo dizendo que não tava por dentro, porque tava com o psicológico dela abalado. Ela participa dessas coisas lá no Carlinho Maia. Aí tu acha que vale a pena, mulher? Porque a gente lembra, o que foi que aconteceu com você, que depois que você saiu da desejo de menina, que você voltou pra Serra da Alhada, o buraco que você se enfiou. Pelo amor de Deus, é um conselho que eu lhe dou. Pô, se você, se ninguém lhe diz, quem tá dizendo, ah, você é pra, você sou eu agora. Saia dessa, minha filha, de ficar implorando pra entrar no Carlinho Maia. Aquilo ali não faz bem pra cabeça, não. Não faz bem. E se quiser ficar com raiva de mim porque eu disse isso, a fila tá grande. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, pedindo a você like, compartilhamento, comentário, qualquer coisa aí embaixo. Vamos estagar 110k aqui nesse vídeo. E fica aqui, que já já eu posto mais. Beijo! Até o próximo! Será que ela passa dois meses nesses estudos?